Em primeiro lugar, queria agradecer aqui a todos os representantes e equipes do LARES, do Secov e da ABCIP. Foi um prazer participar do evento e tive também a grande honra de ter a compreensão, dado que a gente poderia ter feito esse evento antes, acho que um dos motivos também fui eu, que não pude estar aqui antes. Agradeço então aos patrocinadores também. Estou aqui pela Fundação Getúlio Vargas, pela Escola de Administração, onde eu faço o curso de mestrado. Em 1º de janeiro de 2016, espero ser chamado de mestre, o que no Brasil quer dizer ainda uma população pequena e espero que seja cada vez maior. Eu tenho apoio, além da Fundação Getúlio Vargas, do CNPq. Devo agradecer também ao corpo da Academia da Fundação Getúlio Vargas, do Núcleo de Finanças. Que tem cada vez mais uma participação mais próxima da LARES, do pessoal da USP, da Poli. E estou aqui para falar de um assunto que liga muito com o que foi falado até então. que é qual o papel do mercado de capitais em geral e do setor financeiro no mercado imobiliário. Eu tenho mais ou menos 10 anos de experiência trabalhando em algumas empresas do setor e sempre olhando para a parte financeira, sempre olhando para os investidores também. E preciso aqui, antes de tudo, defender um pouco a parte do setor financeiro quando se envolve com o setor imobiliário. Porque o descompasso que a gente estava falando agora, principalmente o que o Gaiar só comentou, ele pode ser acelerado pela área financeira, mas ele pode ser evitado também pela área financeira. Então, por exemplo, uma dívida serve também para você segurar seus estoques e não ter que diminuir o preço em 20%, dado que um de um ano para o outro cai venda em 30%. Então, tem um lado positivo do mercado financeiro e do mercado bancário e do mercado não bancário em participar do setor imobiliário. Deixa eu voltar para as minhas anotações aqui. Eu vou fazer uma apresentação bastante resumida, que pode ser complementada pelo paper que está disponível no site da Lares. E também eu posso enviar mediante pedido. Colocando um pouco em contexto o meu trabalho, é importante só dizer, em primeiro lugar, que o contexto do trabalho aconteceu também no momento em que o mercado tem uma desaceleração. Os investidores pararam um pouco de olhar para desenvolvimento. Inclusive, eu tive agora uma experiência de fazer uma extensão na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. E também tive a oportunidade de comparecer a um correspondente da conferência de Lares, que aconteceu lá. E até eu fiquei muito feliz com os investidores, que é um dos grandes investidores que tem capital aqui e lá, comentou de que a bola da vez é o Brasil. Então, que bom que... Eu acho que eles ainda estão procurando o posto, o fundo, mas eu acho que dentro dos próximos meses esperamos que haja esse repique. Mas, com certeza, o dólar dele vale 4 e nunca, em 15 anos, valeu tanto. Então, o importante é que, nesse momento até, o desenvolvimento acaba tendo um menor incentivo no mercado e a parte de compra de ativos que já existem começa a receber maior atenção do público em geral. Tanto das empresas que desenvolvem, elas diminuem o que elas desenvolvem, assim como os fundos que têm capital começam a buscar mais ativos. E, dados os ciclos dos Estados Unidos e de outros países, assim como acontece lá, acontece aqui. Então, por mais que o desenvolvimento, a incorporação, novos projetos, novos hotéis, novos prédios aconteçam aqui, e nada é radical, nunca vai parar 100%, ainda bem que não, você tem uma atenção maior para dois setores, duas questões no mundo do mercado de capitais que envolve com o imobiliário. Uma delas é a compra de ativos estressados ou ativos com preços mais baixos. E a outra seria a parte de dívida, que é onde o meu trabalho se encaixa. Que nem todas as empresas têm acesso à dívida. Tem alguns estudos que eu vou mostrar que a dívida é muito pouco acessível ainda, até porque ela é muito cara, mas para empresas médias brasileiras ainda é muito difícil ter acesso à dívida. E uma forma de popularizar, eu acredito seriamente, que é o CRI. O CRI e os seus semelhantes, aquelas sopas de letrinhas que a gente vê, CCI, CCB, CRI, e todos os recursos que conseguem ser mobilizados para esse tipo de ativo, ele consegue alavancar o setor imobiliário em geral, ao permitir que empresas pequenas, e diria até pequenas e médias, que elas consigam captar um recurso que hoje existe e pode ser cada vez maior. Esse é um pano de fundo geral. A pergunta da minha pesquisa, que faz parte da minha dissertação, é de por que os spreads, por que a taxa de juros que a gente recebe hoje no investimento do tipo certificado de recebível imobiliário, que é o CRI, é tão alto. É muito comum se falar, acho que quem tem envolvimento com securitizador sabe bastante, que existe um apelo muito grande pelo papel CRI. Em vez de você deixar o seu dinheiro na poupança, você vai colocar num tesouro direto. Mas, se você quiser ter isenção de imposto de renda e ter um retorno bom, você pode colocar, por exemplo, num CRI. E, quando você compara o retorno de um CRI, seja lá qual for, no Brasil, e comparar com o que existe lá no exterior, ainda é... Existe... O que o meu trabalho fez foi medir, do começo do mercado de CRI até hoje, como está essa evolução. Por que o CRI é maior? Por que o CRI paga tão mais? Eu diria que é uma falta de transparência e vou explicar um pouco mais. Mas é um retorno muito bom. Lógico que tudo tem suas restrições. Qual é o meu motivo de fazer essa pesquisa? Realmente é para promover o maior uso pelas empresas. E também promover que os investidores... E aí eu vou acionar também uma outra entidade, que é a Ambima, que tem feito um esforço bastante grande para reforçar um pouco do que eu falo aqui. Que é tornar esse tipo de investimento mais transparente. Que todo mundo conheça o que é um CRI, como comprar, como vender. O que você pode esperar de um CRI? Ele pode um dia não te pagar? Então, tem algumas perguntas que eu vou falar um pouco mais à frente. Mas é isso que eu quero falar nessa pesquisa. E eu estou falando dentro de um contexto muito grande, para deixar bem claro. Que os CRI fazem parte do mercado de dívida que não necessariamente é banco. É um dinheiro que a gente consegue acessar de fundos de investimento. Em tese, todos os fundos multimercado têm um percentual, por exemplo, que eles podem aplicar nesse tipo de papel. Então, eu não estou dependente aqui do fundo imobiliário. Não estou dependente dos fundos que já existem. Eu estou dependendo aqui de todos os fundos que realmente existem no mercado brasileiro. E o CRI, por que ele é uma opção de captação? Porque ele é um crédito que fica sozinho. Ele não tem, por exemplo... Ele existe desde 1997. O mercado está bastante ativo desde 2002, 2004. Quando os juros começam a cair, a taxa de juros real, principalmente. Ele pode ter ativo imobiliário dentro. E ele tem uma relevância, porque ele dá a isenção de imposto de renda para a pessoa física. Eu acho que aqui é uma das melhorias que pode ter já. Porque, ao passo que a Ambima, que é autorregulada no mercado, ela consegue interferir, por exemplo, em regulações e permitir que os fundos tenham isenção de imposto de renda ou um tratamento diferenciado, a gente pode ver um fluxo de capital muito grande saindo dos fundos de investimento, que hoje ficam comprando e vendendo ação no especulativo, e fazer investimentos de mais longo prazo no setor imobiliário. Então, é nesse sentido que eu falo, mas não estou desprezando aqui que existe a CCI, que é um papel muito mais simples, que quem tem, por exemplo, um ativo alugado por 30 anos pode antecipar um recurso num papel relativamente barato. E os bancos trabalham principalmente com essas letrinhas aqui, LCI, LH, LGI, que a LG é uma coisa mais nova, é uma inovação que ainda não está a pleno vapor. Mas a ideia é que todos esses instrumentos permitam alavancar os recursos no setor imobiliário. Isso aqui vai estar disponível depois, eu sei que é muita letrinha. Mas só para falar um pouquinho mais de CRI, até para passar a minha conclusão do meu trabalho para vocês, o CRI é bom para a empresa porque a empresa não paga IOF. Se a empresa capta dinheiro em banco, ela paga IOF, por exemplo. O CRI pode ser feito por uma limitada. Ele não... Por exemplo, uma outra forma de captação, que é a debênture, só pode ser feita por SA. E isso permite, então, uma popularização de um instrumento de dívida. Tem uma dificuldade que... É difícil você entender um CRI simplesmente falando olha, eu tenho um CRI de imobiliário, da empresa tal, super boa. Mas o que é esse CRI? O que tem dentro? É contrato de compra e venda? É contrato de locação? Então, existe uma falta de transparência que está sendo trabalhada. E o tamanho mínimo, hoje em dia, o investidor para conseguir comprar, que já vou passar, na verdade, para o investidor, é de 300 mil reais. Então, o investimento mínimo para esse tipo de investimento é de 300 mil reais. no mercado secundário, ou quando você faz em formato de fundo, e no primário, quando você faz pela CVM 476, que já é uma especificidade que eu estou falando, é um milhão de reais. Então, você tem um público muito restrito para fazer uma captação de CRI no momento zero. Se você tem maior planejamento, você consegue captar até de pessoas físicas de mil, dois mil reais, mas aí você faz uma estrutura que a CVM chama de oferta 400. E, de qualquer maneira, o que houve até mais de 2015 foi que os bancos tinham uma vantagem em fazer captação por CRI. Porque eles conseguiam diminuir a sua base de restrição da Basileia. Então, eles tiravam um pouco o peso de alavancagem. E que não tem mais. Mas, de qualquer maneira, os bancos continuam fazendo, não pararam de fazer. Porque, também, você tem um papel que depende do regime fiduciário. Não adianta, vamos dizer, a empresa quebrou. A empresa está fazendo um projeto, securitizou o contrato de compra e venda. A empresa quebrou. Se você tem o advento do regime fiduciário, quer dizer, você tem aquele patrimônio afetado, você está livre do risco da empresa. Você consegue fazer uma estruturação de tal forma que o risco seja do projeto. Isso é muito importante, porque dá maior segurança jurídica para o negócio. E por que eu falo que ainda é muito pouco utilizado? Porque eu olho, por exemplo, hoje tem 2,7 bilhões de reais em fundos de investimentos no Brasil. Isso aqui está já há alguns anos, há uns cinco anos, as estatísticas mundiais mostram um trilhão. Aqui está errado, é trilhão. Mostram um trilhão de dólares no Brasil, contra 16 trilhões de dólares em fundos nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente tem uma indústria de fundos 16 vezes menor do que a dos Estados Unidos. Mas duas vezes do tamanho da China, que é um mercado ainda que tem bastante influência governamental. De qualquer maneira, só 17% do portfólio dos fundos está direcionado para esse tipo de investimento, que é muito pouco. Ou seja, até os gestores, que hoje são 400 gestores de fundo no Brasil, eles prestam pouca atenção para esse tipo de papel. E quando a gente olha todos os valores imobiliários, colocando aqui uma tabela, que eu consigo mostrar melhor, aqui a gente tem os valores imobiliários controlados pela CVM. Então, desde 2007, ações, debêntures, notas promissórias, CRIF, DIC, FI. A evolução, quer dizer, eu fiz aqui uma conta bastante simples, de 2007 a 2010, e 2011 a 2015, qual foi a participação de cada um deles. Então, uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo vê, é que o mercado de capitais perdeu força na questão de ações. As debêntures têm cada vez, quer dizer, até ano passado eram bastante acionadas, e as notas promissórias sempre mantiveram a sua participação. O CRI, assim como o FI, o Fundo de Investimento Imobiliário, eles tiveram um crescimento relevante. Então, é importante dizer que se teve algum lugar que o Brasil cresceu no mercado de capitais, foi aquilo que estava atrelado ao imobiliário. E cresceu de uma maneira, apesar de que não tão saudável no fundo imobiliário, que ficou um tempo sem novas ofertas, até por conta da falta de compasso e talvez da falta de experiência de gestores, você tem aqui um crescimento relevante do CRI e dos fundos imobiliários. E só voltar um pouquinho aqui, as características dos CRIs, o principal que eu queria falar, as empresas fazem as captações geral com inflação. Inflação mais um spread. E isso só representa 20% do total. Grande parte dos CRIs do mercado ainda são aqueles feitos pelos bancos, porque os bancos acabam envelopando as suas carteiras de crédito. Antigamente, quer dizer, até 2015, por um outro motivo, que era a Basileia, mas, hoje em dia, por um motivo simples também, que é muito mais fácil ele fazer um CRI do que ele deixar no livro lá dele e não ter o controle que uma securitizadora externa pode ter. A Ambima, vou retornar a Ambima, ela tem um papel central aqui em tornar a transição que, na minha opinião, deve acontecer, é que o CRI se torne cada vez mais popular mesmo, que o CRI tenha mais transparência. Desde outubro de 2014, essa transparência está sendo exigida pela Ambima. Se qualquer empresa, qualquer securitizadora promover um CRI, ela tem que pagar para a Ambima cadastrar uma planilha que eu fiz para as 800 emissões daqui para trás. Daqui para frente, a Ambima é obrigada, ela se obrigou a fazer esse cadastro para conseguir colocar no site, comparavelmente. É a coisa mais simples do mundo, mas começou só agora. Então, é importante que lá eles colocaram. Um CRI, por exemplo, é uma concentração de crédito de quanto? Qual segmento é? A gente está falando de loteamento, de residencial, de comercial? A gente está falando de que contrato, locação, compra e venda, o que é? E, às vezes, e a classificação, você pode ter também o aval ou não da empresa, que aí é relevante. Quer dizer, eu vou ter o aval de uma Odebrecht, é forte, vou ter o aval de uma Tecnisa, é forte, vou ter o aval de uma outra, não sei. Então, é importante ter essa transparência, porque, senão, é difícil comparar banana com banana. E, por conta dessa confusão de comparar os CRIs de diferentes emissores, você tem um mercado que é isso aqui. O mercado primário, ele tem um tamanho ainda pequeno, são 16 bilhões por ano, mais ou menos. Desde 2010, é relevante. Então, desde 2010, quem trabalha com CRI tem um volume bom para trabalhar. E você tem um mercado secundário pequeno, porque, afinal de contas, quem está comprando o CRI hoje em dia é o público muito qualificado. Eu diria que é o público até super qualificado, aquele que tem um milhão de reais para fazer a compra inicial. E, como é um investimento bom, ele fica até a maturidade, ele não vende antes. Então, você tem uma concentração de mercado. Hoje, 82% de todas as emissões estão na mão dessas securitizadoras. Então, mercado de oito securitizadoras. Para o Brasil, acho que hoje está no tamanho, porque não está tendo tanta atividade assim, mas, de qualquer maneira, é um mercado ainda um pouco restrito. E essas securitizadoras têm um papel muito importante em conseguir aumentar essa transparência de mercado. um pouco falar da experiência internacional. Nos Estados Unidos, desde 2007, por advento da crise, eles têm lá um apoio, um suporte governamental, só que eles têm um grande mérito em fazer essa questão da popularização. Fizeram até de uma maneira exacerbada, porque lá existe um negócio chamado To Be Announced, TBA. A hora que você vai fazer uma emissão de dívida, você anuncia, fala, vou soltar uma dívida assim, assim, assim. E já tem comprador para a dívida. Antes da dívida, está feita. Então, é aí que começa a ter a falta de critério. De qualquer maneira, tem um aprendizado, não quero entrar aqui no mérito dos Estados Unidos e das distorções que foram criadas, mas existe uma questão aqui, que é as mudanças nas leis, por exemplo, aqui no Brasil seria a restrição de investimento inicial, não precisaria ser 300 mil, poderia ser 10 mil. É uma exigência, por exemplo, que pode partir da Ambima e dos investidores. Aconteceu nos Estados Unidos essa questão. Então, você tinha um saco vazio que falavam, isso aqui é o Mortgage Bet Security, esse aqui é o MBS. MBS, que seria o acrônimo para o CRI brasileiro. Então, de repente, lá nos Estados Unidos, você tinha saco vazio. Não era só a questão do imóvel que o pessoal pegava 100% de dívida. Era também essa questão de fraude mesmo. A minha pesquisa, ela é preliminar, porque eu tenho uma pesquisa maior que vai ver os detalhes mesmo da precificação de cada CRI. Mas a ideia geral que eu passei aqui no trabalho é que você tem um spread, hoje em dia, de 4,6% sobre a curva de juros correspondente. Vamos dizer que vou fazer uma emissão de dívida de um CRI. Eu vou fazer essa emissão, hoje em dia, a taxa de juros real, que é aquela do Tesouro, do Tesouro Inflação, do Tesouro IPCA, que se chama hoje, a NTNB, ela está, hoje, por um prazo de 4 anos, mais ou menos 7%, que é mais ou menos o juro real brasileiro hoje, 7,7,5%. Um CRI com bastante segurança jurídica, ele está negociando a 7 e pouco, mais 4,5%. Então, hoje, o CRI vai sair mais ou menos 13% acima da inflação. Ou seja, é um papel que custa, se, por exemplo, o incorporador vender a IPCA, o IGPM, mais 12 ao ano, vai custar para ele fazer esse tipo de operação. Vai custar abaixo do valor de face. E você tem também uma questão, que eu fiz a comparação, de rating. Quer dizer, se você faz um papel com agência de rating, classificando o risco dele, dependendo da agência, se for internacional, o prêmio é menor. Se for local, o prêmio é maior. Mas você ainda tem um prêmio muito grande. Para concluir, eu tenho aqui quatro grandes recomendações. Que o incentivo do mercado primário-secundário depende da padronização desses instrumentos. Que a maior disponibilidade, ela tem que comparar com uma taxa de juros de mercado. E melhor que ela fosse longa e de prazo, e de prefixada. E hoje a gente vê que o prefixado está aumentando e o Tesouro está cada vez aumentando a participação do Tesouro Selic e não dos outros tipos. E as outras sugestões são essas, que eu passo aqui embaixo. Mas o importante, o recado aqui do meu trabalho é exatamente esse. Que esse tipo de dívida, esse tipo de instrumento, é uma forma de financiamento importante. e que tem um tamanho que deve dobrar ou triplicar nos próximos anos. E os agentes que estão hoje aqui nessa sala e também fora dela têm toda a capacidade de aumentar essa participação para também fomentar o setor imobiliário, como também a importância que tem o setor imobiliário. É isso, eu agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.